E aí, pessoal, vamos falar aqui do Espréstimo da Meia-Noite, que é inspirado numa história real, né, de um cara que é pego aí, portando drogas lá na Turquia, e ele sofre o diabo, acontece horrores com ele nessa penitenciária, e é horrível, assim, ver tudo que acontece com ele, e ele depois acontece, não vou dar spoilers, mas uma outra coisa que agrava na pena dele. Super chocante, assim, o filme muito bom que tá na Netflix.